Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, um bom dia, né? Boa tarde pra vocês. Obrigado por, mais uma vez, estarem aqui comigo, curtindo The Witcher 3, o Wild Hunt, agora, na versão 4.0 Next Gen, né? Pra quem não viu o vídeo de ontem, um Feliz Natal atrasado pra você, né? Agora já se preparando pro fim de ano, as comemorações aí de final de ano. Espero que você esteja bem, toda a sua família, que esse vídeo encontre vocês todos em uma fase muito boa e feliz. Caso não, que a gente consiga trazer um pouco de alegria pra você através do conteúdo, dos conteúdos, né? Do canal. Conta pra mim, o que você fez ontem no Natal? Ganhou presente? Deu presente? A gente comeu bastante peru, é danado, encharcou o coco, né? Eu transei as pernas, mas é bom, mas de vez em quando é bom. Galera, é o seguinte, ó. Eu estou aqui em Kaer Morhen, né? O lugar mais icônico da franquia The Witcher, né? Um dos mais icônicos e um dos mais importantes também. Porque é aqui, né? No jogo The Witcher 3 que nós conseguimos fazer a clássica tramóia, né? O clássico glitch, o farm, o que você quiser chamar. Das espadas infinitas, que obviamente sendo vendidas, te geram uma grana violenta. Porém, na versão 4.0 Next Gen, isso não está funcionando mais. Ele só continua funcionando na 4.0 da geração passada. Ou seja, Playstation 4, Xbox One, continua funcionando normal, tá? Mas, se você vai pra nova geração, parou. Eles corrigiram isso. Como que eu estou burlando esse sistema pra conseguir esse dinheiro? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, mas eu acho que não ficou muito bem entendido e tal. Porque bastante gente ainda teve dúvida e ainda falou. Calil, faz um vídeo dedicado a isso, mostrando como que você faz todo o trâmite. E é isso que eu vou fazer aqui, tá bom? Deixa o seu like agora no início, conto com você. Compartilha esse conteúdo com quem você acredita, né? Que possa se interessar nesse tema. Se ainda não é inscrito, fica o convite. Vem, faça parte da nossa família. E se fizer sentido pra você, se torne membro do canal também. Recebendo benefícios exclusivos que só os membros têm. Como um grupo separado, onde a gente troca ideia. Você tira suas dúvidas comigo. Inclusive, a partir do ano que vem, a gente vai começar a ter lives exclusivas só pros membros. Vai ser bem legal. Vem fazer parte também e ajuda a gente, tá bom? Ah, Calil, mas eu não posso. Não tem problema. Se você não pode, velho. Só de você estar aqui compartilhando, dando risada com nós. Deixando seus comentários, seu like, velho. Isso é o imprescindível, é o mais importante do universo mundo. E dinheiro nenhum paga, beleza? Bora pro vídeo. Pessoal, então vamos lá. Eu tô aqui, ó. Eu vou mostrar todo o procedimento, tá? Eu tô usando a versão de Playstation 5 agora, Next Gen. Tá? Eu estou aqui em Kaer Morhen. Beleza? Onde tem o medalhão da Escola do Lobo aqui. Beleza? Estou no bastião e o lugar do farm, vocês conhecem, é exatamente aqui. Certo? Então vamos lá. Vamos lá, Carpeadinho. Mano, e a música desse lugar é maravilhoso, né? Quando você chegar aqui pela primeira vez, você vai ter algumas arpias, sereia, alguma coisa assim pra enfrentar ali em cima. Ignora elas, vem pra cá, de boa. Vamos lá. Galera, o que que acontece? Vocês tão vendo... Eu vou explicar tudo, 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 porque pode ter gente que tá começando agora e não tá ligado. Tá vendo essa caveira aqui, esses restos mortais? Nela existe a espada de nome Dor na Consciência. Olha lá. Tá vendo aí? Eu usando a versão que eu estou usando aqui, a Next Gen, eu não posso ir lá e pilhar. Porque se eu pilhar essa Dor na Consciência, ela nunca mais aparece. Já nas versões, né, da geração passada, ela vai ficar dropando eternamente pra mim. E como? Vocês vão ver. Então, beleza. Ó, não peguei. Tô na versão Next Gen. Eu venho aqui e vou fazer um save, beleza? Lembrando que é importante que você já esteja com a progressão entre plataformas ativa. Caso não, tá vendo aqui embaixo? Você aperta o L2, ele vai ativar e vai aparecer ali em cima, o sinalzinho da nuvem, que nem vocês tão vendo aqui. Beleza? Faça isso. Então, o que que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou pegar e vou fazer um... Deixa eu ver qual save eu vou usar. Cara, eu vou usar esse save aqui mesmo. Salvei. Jogo salvo, beleza? Aí, o que que eu vou fazer? Galera, eu tenho a versão de disco instalada aqui. Ela é a 4.0, mas é a versão de Playstation 4. Esse farming, né, essa tramóia, esse esquema, só vai funcionar pra quem tem as duas versões instaladas. Uma versão do Playstation 4, ou, né, do Xbox One, que seja, e uma versão Next Gen instalada. Beleza? Como agora o save você pode mandar pra nuvem, então você consegue jogar esse save de um jogo pro outro a qualquer momento, desde que ambos estejam na 4.0. Beleza? Então, eu tava jogando aqui. Eu fiz o save aqui, de Playstation 5. Então, agora eu vou abrir a versão de disco que eu tenho, Playstation 4. Vamos lá. Vocês vão ver que ela também vai estar na versão 4.0, bonitinho, mas é a versão de Playstation 4. Onde o farm ainda funciona. Sacou? Então, vamos lá. Basicamente, vocês já entenderam. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer todo o farm nessa versão e mandar meu save pra lá. É isso. Vamos lá. Vamos lá, joguinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Aqui eu já tô na versão... Olha aí. Tá vendo ali em cima, ó? The Witcher Wild Hunt 4.0. Beleza. Mas é de Playstation 4. Então, eu vou vir agora aqui, ó, em carregar jogo e olha aqui o save que eu acabei de fazer lá na outra versão. Ele tá aqui por conta do L2 que eu apertei, a progressão entre plataformas e tal. E agora eu vou carregar aquele save aqui. Vamos lá. O PS4 não tem SSD, né? A versão demora um pouquinho mais, aquela coisa toda. Mas ainda no Playstation 5 eu tenho SSD, então vai ser um pouco mais rápido que o normal, né? Mas vai carregar, ó lá, carregou, carregou rápido. Tá aqui. Agora, pode ver que a câmera já distanciou. Eu não tô mais com 60 frames, eu tô com 30 frames. Tô na versão de Playstation 4. Beleza? O que que eu vou fazer? Vou lá. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, no meu inventário, ó. Ó, eu não tenho nenhuma espada dor na consciência. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar a primeira. Peguei. Não pega aquela carta. Vem aqui e faz um save. Vou fazer o save. Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Um save legal pra gente poder usar. Pode ser você aqui, ó. Salvei. Carregar jogo. Recarrego esse mesmo save. A espada vai ficar brotando lá quantas vezes você quiser. Olha aí, voltei. Ó a espada aqui de novo, ó. Uhul! Peguei a espada de novo. Salvar jogo. Carregar jogo. Eu vou voltar já com duas espadas. E vai ter uma terceira lá pra eu pegar. Cada espada dessa, no vendedor, pelo menos no vendedor lá de... De Toussaint, você consegue 500 coroas. Por isso que é o melhor farm que existe. Ó, se eu olhar no meu inventário agora, eu vou ter duas, ó. Olha lá. Eu tenho duas espadas de dor na consciência. Tá vendo? E já vai ter uma terceira aqui pra mim, ó. Então, na versão de Playstation 4, tá funcionando. Ó, salvar. Carregar. E eu fico fazendo isso por horas. Legal você deixar seu inventário vazio, ou pelo menos com uma capacidade legal, pra que você só saia daqui quando você tiver com uma quantidade enorme. Tá ligado? Ó, vamos lá. Ó. Beleza. Deixa eu ver se tá aqui. Ó, tá aqui. Eu não vou nem pegar mais pra continuar fazendo farm depois. Então, ó. Eu estou agora com... Quatro espadas dor na consciência. Só com essas quatro pra eu conseguir, no mínimo, aí, duas mil coroas. Tá? 500 cada uma. Beleza? Tá aqui. Aí, o que eu faço, mano? Ó, vou lá. Vou fazer mais um savezinho. Naquele mesmo lugar. Salvei. E agora, eu volto pra minha versão Next Gen de Playstation 5. Sacou? Aí, as quatro que eu peguei, vai pra lá. Então, é isso, galera. Tá? Vocês que têm me perguntado. Pô, Calil, mostra aí exatamente como você tá fazendo. É assim. Ah, Calil, mas eu não consigo ter as duas versões. Eu não tenho ali a versão, né, de Playstation 4 e de Playstation 5. Tem outro farm que eu vou fazer um outro vídeo pra você, que dá bom também, tá? Dentre outros que a gente já fez aqui. Mas tem um que é bem legal pra quem já tá em Tucson e tal. Depois eu trato. Mas só vai funcionar esse farm que eu tô mostrando, de Kaer Morhen, pra quem tá nessa situação igual eu. Entendeu? Você tem à sua disposição os dois. Ó, agora eu tô aqui de novo. Ó, na versão de Playstation 5. Olha o meu save ali. Vou carregar. Ó, carregou, 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 carregou. Pronto, ó. Tô na versão de Playstation 5, 60 frames, bonitinho. Ó, a espada continua ali, mas eu não posso pegar ela nessa versão. Deixa ela quietinha lá. Só que se eu olhar no meu inventário agora... Olha aí, mano. Estão as quatro aqui. Então, galera, é desse jeito que eu tenho burlado esse problema de correção do... Correção da tramóia, né? Na versão Next Gen, entendeu? Então, eu vou pra versão de Playstation 4. Galera, eu farmo horrores. Salvo. Venho pra cá com esse save e continuo o meu gameplay no Playstation 5, tá bom? Espero que eu tenha sanado a dúvida de todos. Lembrando que caso você não tenha disposição disso, tem outro farm bacana que eu vou estar trazendo pra vocês provavelmente amanhã. E aí eu espero que possa ajudá-los, tá? Tem tanta coisa pra trazer, galera. Eu acho que... Perdão. Se eu focar em The Witcher, eu acho que a gente tem... Lançando um vídeo por dia, a gente tem mais de três meses de conteúdo, cara. Se vocês quiserem que a gente continue focando, a gente continua, tá bom? Vai ter semanas de armadura, semanas de build, semanas de testes de arma. Mas, cara, vai ter uma porrada de coisa, tá? Espero que vocês estejam gostando. Um beijo enorme no seu coração. Obrigado mais uma vez de estar aqui comigo. Qualquer dúvida, vai colocando nos comentários. Eu vou tentar responder o maior número de pessoas que eu puder, tá bom? Obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.